Pai do Senhor queridos e amados irmãos aqui do nosso canal Movimento Pentecostal é um prazer estar aqui mais uma vez para mais um vídeo, mais uma live amados, o motivo desse vídeo é para falar sobre essa famosa teologia do coach que saiu aí acho que é coach que se diz é uma novidade tão nova na verdade não há nada errado na minha opinião você dizer que a pessoa trazer palavras de ânimo, dizer que a pessoa vai conseguir, que a pessoa tem esperança que tudo vai dar certo, que as coisas vão bem que não precisa de agonia, que não precisa de crise de ansiedade nem pânico porque tudo vai dar certo mas o problema não está nisto o problema dessa teologia nova e modernista que surgiu aí, vindo mais da região americana é o trabalho de hipnose que é feito quando presencial e por outro lado, aparentemente hipnose são técnicas muito parecidas com o pessoal da psicologia mas por outro lado, nós temos também a questão de não aparecer o evangelho você coloca muito o homem acima de todas as coisas você dizer para o homem, você é capaz somente você é capaz, você pode tudo e muitas vezes exclui a posição do evangelho eu fico me perguntando onde fica Cristo nessa questão dessa tal teologia do coach essa teologia aí muitos são os pregadores que estão deixando de pregar o evangelho pelo evangelho para pregar esse tipo de coisa nós temos aqui no youtube canais com milhões de inscritos pregando apenas isso e aí inventam-se muitas coisas quartel general para pastores e obreiros esse pessoal atende muito o povo desigrejado atende muito o público jovem que anda atrás dessas coisas você não vê uma presença maciça uma presença maciça do conhecimento das escrituras na verdade a igreja ela sempre existiu nós temos aí mais ou menos dois mil anos de existência de igreja de evangelho e nós nunca precisamos disso para conseguir pessoas nunca precisamos de criar modismos e teologias e nem de um fundo musical numa luz de palco para poder alcançar pessoas nós nunca precisamos alcançar as vidas pela emoção porque o culto de emoção a mensagem emocional e psicológica apenas incentivadora eu acho que a questão psicológica deveria ficar apenas para os psicólogos para aqueles que procuram tratamento com o psicólogo e o psicólogo dá conselhos emocionais mas não doutrinários ou espirituais e a questão do triunfalismo humano esses cultos emocionais é aquele tipo de coisa que você ouve aquela mensagem aquela mensagem às vezes te faz chorar porque está dizendo aquilo que você quer ouvir não necessariamente o que você precisa e depois você não tem transformação nenhuma a proposta do evangelho não é apenas te deixar animado a proposta do evangelho é acima de tudo é te trazer uma transformação de vida porque o evangelho é uma proposta é um convite para a transformação mediante a fé em Cristo pelo Espírito de Deus então esse negócio de pregar autossuficiência como na teologia do coach esse negócio de pregar o endeusamento humano é um problema muito sério e muitas vezes cai também no teísmo aberto olha eu tenho um conselho para dar a você que nos segue aqui nós já alcançamos mais de um milhão e meio de pessoas fuja desse tipo de pregador fuja desse tipo de teologia essa história de nova teologia novas ideias novas tendências é um problema muito sério recentemente eu vi um tal de quartel general me enviaram os vídeos de um grupo de homens de pessoas que tinham líder e que eles criaram um tal de quartel general cristão eu sei que quando a gente fala disso a gente tem um canal maior que eles quando a gente fala disso a gente acaba dando visibilidade para estes a intenção não é dar visibilidade mas sim alertar e cria-se um tal de quartel general onde diz olha não importa a sua vida você vem e nós usamos a bíblia damos uma palavra de levantar ânimo esse pessoal estuda muito a área de psicologia como incentivar como trabalhar com a questão emocional das pessoas e não tem não objetiva o evangelho consequentemente há propostas empresariais e dicas financeiras porque é voltado para esta questão na verdade aqui no youtube nós temos de tudo nós temos quem prega o evangelho pelo evangelho para resgatar almas e nós temos também quem faz um desserviço geralmente esses grupos também incentivam o hábito de desigrejados a prática de desigrejados é antibíblica na bíblia você não vê igreja exclusivista sozinha você não vê um crente viver sozinho você não vê discípulos serem convidados a viverem sozinhos e os tais desigrejados falam que ganha almas mas ganha para que? quem cuida destas almas? quem instrui? quem batiza? quem discipula? a internet? então não tem como você tolerar movimento desigrejado teologia coaching essas coisas é problema fuja destas coisas vá para a bíblia procure eis aqui o livro de autoajuda você não precisa de nada além deste livro as crises existenciais emocionais tem ficado cada vez maiores especialmente depois do período da pandemia tem sido muito grande avassalador sobre a sociedade até mesmo dentro das comunidades cristãs isto eu quero dizer dentro das igrejas nós temos tido um número gigantesco uma explosão terrível de pessoas com problemas psíquicos emocionais inclusive pastores tirando própria vida então nós temos tido muitos problemas o que está acontecendo? número 1 o amor de muitos se esfria número 2 nós somos seres humanos sujeitos a alguns tipos de problemas e entre nós nesse ponto somos absolutamente iguais número 3 muitas das vezes você empregou pensamentos você sonhou você teve planos você arquitetou planos gigantescos para o seu ministério e não deu certo aí vem a frustração número 4 deveria ser o primeiro falta de comunhão ou comunhão interrompida nós vivemos apenas um momento de emoção e a grande maioria ou talvez dizer maioria possa soar ruim mas uma grande quantidade de cristãos eles vivem mais uma vida de emoção eles não têm uma fé firme eles não são convictos daquilo que eles pregam eles vivem mais no âmbito da emoção é por isso que quando vem qualquer tentação eles caem é por isso que quando vem qualquer provação eles desanimam é por isso que quando suas expectativas com relação a igreja e o evangelho não são cumpridas eles se revoltam porque vivem baseados no que sentem eles vivem baseados na sua experiência eles querem ser sensitivos e sentirem e sentirem apenas sentirem mas não vivenciarem a prática do evangelho fuja portanto desse tipo de falsa teologia não perca seu tempo escutando pregadores do coaching não perca seu tempo não troque a mensagem do evangelho como ela sempre foi pregada por esses falsos ilusórios pregadores verdadeiros simões simãos encantadores fuja destas coisas não fique escutando esses tipos de pregações não fique se deixando ser manipulado por isso você só é capaz em Cristo você só é capaz e você será capaz de qualquer coisa que você precisar nesta vida se estiveres ligado a comunhão em Cristo toda tua angústia e crise existencial tem uma explicação muito simples para o evangelho falta de comunhão com Cristo teve uma série de circunstâncias que te causaram este afastamento de Cristo e você que está me ouvindo sabe quando você está afastado de Cristo eu sei quando eu estou me esfriando com Cristo eu sei se a minha vida espiritual se baseou apenas em admiração a alguém ou se baseou apenas em momentos de picos emocionais na minha vida eu sei se aquilo que eu prego se aquilo que eu digo é realmente o que eu acredito então considere isto não perca mais seu tempo ouvindo isto geralmente o público jovem procura esse tipo de coisa nós não precisamos de palavras de autoajuda e como diz um amigo nós precisamos é de ajuda do alto nós não precisamos mais de palavras e frases de efeito hoje conhecemos Cristo nós precisamos é do seu evangelho nós precisamos é de uma transformação nós precisamos é de uma volta ao primeiro amor nós precisamos é de buscar verdadeiramente experimentar as benesses que só o evangelho tem nunca se ouviu falar disso antes a pregação do evangelho sempre foi suficiente e a maior prova de que o evangelho é suficiente são os bilhões e trilhões de vidas transformadas ao longo de toda a história também no antigo testamento Deus transformou muitas vidas por meio da sua misericórdia e da sua palavra ele ainda é mais que suficiente para mim e para você abandone essa teologia coach abandone este engodo este engano emocional e corra para Cristo e ele sim é real o evangelho sim te fornece segurança de salvação eterna e para os teus problemas Cristo também ainda tem solução espero ter ajudado a te informar quanto a isso e incentivar você a desistir dessa situação dessa condição de buscar um evangelho light que não prega mudança de vida nem transformação e nem ocasiona isso Deus continue te abençoando Deus te abençoa Deus te abençoa Deus te abençoa